Estamos de volta com a segunda parte do nosso programa e eu gostaria de aproveitar para agradecer esta obra que eu recebi do nosso companheiro Luiz Ru Rivas, pelas mãos de uma amiga aqui de João Pessoa. É uma obra editada pela Boa Nova, editora Espiritismo Fácil. Eu queria agradecer, meu caro Luiz Ru Rivas, o seu gentil envio desta obra, muito ilustrativa, com muito conteúdo doutrinário. Eu gostei bastante, recebi das mãos da nossa amiga, companheira Edna, gostaria de ter ligado para você, mas me perdoe, eu estou sem o seu telefone e Edna não passou para mim. Mas eu queria acusar o recebimento desta obra, que ela tem uma didática muito, muito, muito boa e começa com o nosso querido Luiz falando dos princípios da doutrina espírita, é toda ilustrada. A obra é muito boa. Ela tem ilustrações, porém ilustrações com muito conteúdo. Não tem muita, eu poderia dizer a você, descrição, mas tem esquemas maravilhosos, onde o leigo, a pessoa que ainda não tem o conhecimento da doutrina, pode perfeitamente entender Deus, a importância da alma, questões relacionadas aos mundos habitados, submedia de unidade, reencarnação. E ele fecha essa primeira página, se o Bob puder aproximar aqui bem embaixo. Você observa que aqui na base está a justiça divina, progresso, e aqui, fantasticamente, ele coloca base, o evangelho de Jesus. Eu achei, realmente, concordo plenamente e acho fantástico, porque não existe espiritismo sem evangelho. Já falei isso em vários programas. E ele coloca aqui o evangelho de Jesus e coloca, Jesus é o guia e o modelo mais perfeito para o homem, como está na questão 625 do livro dos Espíritos. E ele fala das três revelações, unindo a primeira, que nós chamamos impropriamente de Velho Testamento, ele coloca realmente como revelação a primeira, a segunda, o evangelho, e a terceira, o espiritismo. Então, a primeira vem com Moisés, a segunda vem com Jesus e a terceira vem com os Espíritos. Parabéns, fala dos fenômenos de desvio, contando toda a história da doutrina, de uma forma ilustrativa, compreensiva e de fácil assimilação. Parabéns, meu querido amigo Luiz Rivas, agradeço o seu presente e acho que todo mundo deveria ter esta obra como roteiro, como base para conhecer a doutrina espírita, sobretudo os espíritas. Eu não estou aqui dizendo que os não espíritas não possam ler, aconselho primeiramente. No entanto, é importante que os espíritas conheçam, até mesmo para quem gosta de preparar conferências, porque tem, fala dos médios, porque Moisés proibiu a mediunidade, fazendo uma reflexão muito boa, com fotografias ilustrativas do Chico, do nosso querido Raul Teixeira, de tantos médios famosos como Divaldo Franco e outros, de forma que a obra é uma obra simples e ao mesmo tempo complexa e completa, porque ela está mostrando começo, meio e fim. É uma obra da editora Boa Nova, lá de Catanduva, lá de São Paulo, e tem Catanduva, tem São Paulo e tem Sertãozinho, vocês podem fazer os seus pedidos, todas as livrarias do Brasil. Eu queria deixar bem claro que o Luiz não me pediu para fazer nada disso. Estou fazendo de livre, espontânea vontade, porque o material é bom e vale a pena. Aquilo que é bom é para a gente divulgar, incentivar as pessoas a conhecerem. Você pode pegar e dizer assim, mas que coisa mais simples, parece uma revista. Mas analise a profundidade desse trabalho, princípios espíritas, as três revelações, fenômeno de desviles, as mesas girantes, Allan Kardec, Deus, escala espírita, pele espírita, influência espiritual, os sonhos, mediunidade, os médicos, psicografia, Chico Xavier, vidas passadas, a terra, prece, Jesus, linha do tempo, e o mapa geográfico. Parabéns, Luiz. Obrigado pela lembrança. Continue colaborando com a nossa doutrina, que Deus lhe ilumine e lhe abençoe sempre. Eu tenho aqui, tive a felicidade de conviver agora com várias pessoas do Brasil, que vieram ao 4º Congresso Espírita da Federação Espírita Brasileira, em uma pessoa, e veio gente de todo o Brasil, São Paulo, Rio Grande do Sul, lá de Santa Maria, veio gente de Minas, Rio, Belém do Pará, Piauí, o Brasil inteiro, o Nordeste inteiro estava aqui, e nós ficamos muito felizes, com carinho, e fizemos tudo para receber esse povo da melhor forma possível. Mas veio um amigo especial, lá de Alfenas, Minas Gerais, o nosso querido Arnaldo Simões, que é esse homem. Esse homem eu tive a felicidade de conhecê-lo, numa viagem que fizemos a Israel, em 2009. Portanto, há 5 anos atrás, o primeiro grupo em que levamos 90 pessoas para fazer estudos na casa e na terra de Jesus, Arnaldo foi conosco. E Arnaldo nos deu a felicidade de nos fazer essa visita, junto com o grupo da RW Turismo, e toda aquela que a gente chama os passos do mestre, a nossa querida família espiritual, que eu ressalto a presença de todos, me deixaram muito alegre, a Márcia e a Wanda, Márcia Guerreiro e a Wanda Valente, que são as diretoras da RW Turismo, e nós os recebemos com muito carinho, que eles merecem. Fizemos uma noite de receptividade na nossa casa, o Núcleo de Estudos Espíritas Bom Sabaritano, e esse povo fez uma festa imensa. E eu queria aproveitar para dizer a minha gratidão de ter recebido vocês. E Arnaldo, que estava presente, nos presenteou com essa obra formativa espírita lá de Alfenas, Minas Gerais. Arnaldo, obrigado. É um jornal espírita simples, mas ele está falando que agora, nesse mês de maio, que no dia 1º de maio, foi o aniversário de nascimento de Eurípedes Barçanufo, que nasceu em Sacramento, no dia 1º de maio de 1880, estado de Minas Gerais, desencarnando na mesma cidade, aos 38 anos de idade, em 1º de novembro de 1918. Arnaldo, querido, foi muito bom revê-lo. Está aqui o seu jornal, que eu já li, reli, assunto sobre André Luiz e Chico Xavier, que trouxeram falando perante o sexo, temas atuais, Deus, versos áureos de Pitágoras, advento do Espírito da Verdade, um trabalho feito simples, porém com muito amor. Nós vamos continuar agradecendo a Deus por todos vocês que estiveram aqui, mas na terceira parte do nosso programa, nós vamos concluir a resposta do nosso querido Felipe, sobre quem é Elohim, no versículo 1, do 1º capítulo do Livro do Gênesis. Até já, não saia daí. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Obrigado.